Bem, nós já estamos aqui na margem direita do rio Acaraú e a gente já observa aqui os últimos preparativos para o show mais esperado aqui do Sobralense que é o show do nosso amigo Ivan Froda Já tá preparando aí, amigo? Alguma coisa aí? Pera aí, para aí Vocês já estão preparando aí? O que vocês vão levando aqui? Nós vamos levando aqui Aqui é algum produto da Nova Skin? É da Nova Skin Cerveja? Cerveja O que mais? Tudo que tem referente à Nova Skin aí tem para vender aqui amanhã, né? É, irmão Qual é a expectativa para vocês amanhã o show de amanhã, domingo, o show do Ivan Froda? É, a gente espera um bom show e uma coisa bem... Uma população em massa Uma população em massa Que todos os sobralenses compareçam aqui para poder valorizar o nosso rio Acaraú Com certeza, irmão Isso é uma das melhores coisas que o prefeito já está realizando Foi, o prefeito escolheu um bom evento aqui para Sobral Com certeza Pois tá bom, bom trabalho, boas vendas aí Que vocês possam vender muito aí o produto da Nova Skin Já estão preparando aí, já vão levando aí, portanto Olha, aqui são barracas, né? Aqui as barracas da nossa... do nosso patrocinador Que é a Nova Skin, né? Tá preparando aqui as barracas Já se encontra aqui alguns banhistas, né? Ó, ali tem uma mãe ali com duas crianças Vai levando ali para poder dar banho nas crianças Voltar, né? Um pouco, o tempo atrás, né? Voltar assim, aqueles velhos tempos, né? Ó, ali tem uma barraca ali já no meio do rio Acaraú Também vai estar exposta ali para vender as bebidas Comidas típicas, enfim Tudo de bom vai acontecer aqui amanhã no rio Acaraú Que é um dos shows mais esperados Que é o show do nosso amigo, o show do Ivan Frota Você, meu amigo Sobralense, já está convidado Aqui, o pessoal está levando aqui Aqui é... Aqui é o que é? É bebida também? É conserva Tudo é conserva aí, né? É conserva Isso tudo é para já estar preparando para amanhã É, amanhã Dezevelo amanhã estamos no show Pronto, aí O pessoal já está se preparando aqui já para amanhã Né? Aqui a expectativa, né? Deste grande evento que irá acontecer amanhã Na cidade de Sobral, né? A gente espera que seja Um evento de grande porte, né? Que a população compareça em massa Tem aqui um caminhão aqui descarregando algum palanque, né? Provavelmente um dos palanques vão ficar aqui Que vai ser o evento do show do Ivan Frota Vai ter também aqui um negócio de moto Um evento sobre motocross Evento de motocross, né? O pessoal está levando aqui mais produto da Nova Esquim A mulher aproveita aí a sua moto A sua bispa para poder levar aí Um produto da Nova Esquim para fazer a venda dela amanhã, né? Nós fomos falar aqui com o patrão aqui Meu chefe, você espera o show amanhã do Ivan Frota Qual a sua expectativa para o show amanhã? Deixa comigo O rapaz já está aqui falando aqui que vai agendizar tudo Aí nós vamos falar aqui um pouquinho com ele Ele vai falar um pouco deste show Que está sendo resgatado Pela população sobralense Rapaz, um show O pessoal está esperando amanhã Que é o show do Ivan Frota Na realidade nós estamos esperando a comunidade do Ivan Frota E em Sobral todinho Só o show do Ivan Frota É Valdone de... Valdone do Acordeão, né? É competição de futebol com a Shell Futebol de areia Futebol de areia Tem um negócio ali de motocross, hein? De motocross É uma realidade que nós vamos acontecer aqui no bairro do Expedito E em Sobral Um evento que vai ficar na história O retorno do show do Ivan Frota Que a comunidade está... Há muito tempo esperava E pedia ao prefeito, né? Pronto Aí nós atendemos O prefeito atendeu A comunidade A comunidade A comunidade de Sobral E principalmente o do Ivan Frota Trazendo, resgatando o show do Ivan Frota E em volta disso vem corrida de motocross E ainda tem os comerciantes que tem a ganhar, né? Com as suas vendas, né? Cerveja da Novisquim Refrigerante da Novisquim Guaraná da Novisquim Rapaz, na realidade Em torno disso Vem muitas coisas benefícios para a comunidade Comunidade, com certeza Os comerciantes Que a gente está ajudando Os ambulantes Os ambulantes Os pessoal que vêm de espetinho Rapaz, é uma história que a gente fica... Que não era para ter acabado, né? Na realidade não acabou Porque... É... Deve um tempo... É, mas está dando certo O importante está certo A gente quer agradecer o prefeito A gente não pode esquecer Que o prefeito foi um baluarte Na... Um baluarte, está certo Na limpeza do Rio Foi uma grandeza dele muito grande Convocando o Valderí Arcanjo Olha aí Padronizando as barracas Chamando o Paulão para fazer o... A montagem do palco, né? Do palco A gente tem que agradecer o Paulão A Prefeitura Municipal em nome do Veveu O Eugênio O Seu Milton O Mário O Mariano O Mariano O Nazion O Nazion Rapaz, o Nazion Um baluarte Todos os sobralenses, né? Todos os sobralenses Então amanhã a cidade se volta para o Rio E vai ter uma novidade Vamos ter uma apresentação Da bateria da escola de samba do Dom Expedito Olha aí, rapaz É, uma glória Olha aí, rapaz Aí, aí Convide aí a população sobralense Convide, faça o seu convite Rapaz, é um convite Que a comunidade do Dom Expedito Está fazendo para Sobral E para o interior Toda região Toda região Para a gente vir E apreciar Essa beleza O dia de amanhã Que vai acontecer aqui em Sobral 24 de domingo É, vai ter a apresentação Da bateria da escola de samba O Valdônio Com a paraquedro Cross Muita coisa Enfim A gente Quer agradecer você Do portal Ciência Saboia 24 horas Pronto O portal Ciência Saboia Em nome da Do filho de Chico Tonho Está aqui É, nosso amigo Filho de Chico Tonho É, um futuro Liderança Que ajuda Futuro empresário Futuro empresário E não demorou Demorou É, a gente ajeitar Organizar ele Deu uma força Foi aqui muito grande É, que Diga aí Uma coisa aí É, nós estamos aqui De volta, né Trazendo essa alegria Para a nossa comunidade Aqui do Dom Expedito Para toda a região de Sobral Aqui a qual É, trouxemos de volta Há muito tempo A gente esperava, né A qual a gente nunca mais via Era lavando ele Lavando roupa no rio Um banjinho de domingo Um banjinho de domingo E a nossa alegria, né Está aqui de volta Está de volta A nossa querida Prainha de Sobral A gente queria agradecer Ao nosso prefeito Clodoveu Arruda Por ter dado essa força Ao vereador Paulão Que nos cedeu as tendas E a todos que nos ajudaram E o Valderir da Novos Quintos E o Valderir Arcandes Está conseguindo as barracas aí, né É, que padronizou Todas as barracas Cedeu as bebidas E tudo A gente só tem a agradecer E para os milhões